Eu não fui trabalhar, faz nove anos que eu também fiquei com tapioca, um churrasquinho, um pastel, um churrasquinho, né, tudo é inértil, né, família. É, tiraram assim, não tiraram pra outra, e agora eu senti um sem saber pra onde é isso, e devem ser isso, e isso foi horrível, foi um nó, né. O que que você lá sentiu, sabe, que eu posso ter vida, achar que eu posso ter... Horrível, foi horrível, eu não queria esse café hoje, tá, pra tomar os dois. Caramba, eles foram, assim, foram muito truculentos, foram muito violentos, muito... Não, eu estava perto não, eu estava no seu aquele de lado, quando a pessoa estava lá, eu não queria a pessoa estar perto, porque dá muito contraste... Mas a senhora viu a violência, eles fizeram violência, eles... Não, eu não vi não, não, eu não... Não viu, né, eu não... Mas a senhora achou que eles estavam lá, mandaram a pessoa, como é que foi, Daniela? Eu cheguei aqui pra... Mas a gente trabalhei pra... Mas estava muito... Está muito... Muito ruim, né? Aí, então, saí, entendeu, quando eu cheguei, estava com o PSG de sair. Aí, pronto, eu fui embora, ele não vai falar, ele não vai falar, ele não vai falar, eu estou envelando, eu estou passando mal. O que que te falar, o que te falar, a família, tem só tempo, tem tempo, tem tempo, ganha-pão, o que te falar, tem tempo, ganha-pão, o que... Porque tiramos, tiramos a pessoa do meu lado, não sabemos onde falar, não sabemos como raciocínio. Tira o assim, se tem saber o que, tiramos a família raciocínio. Tira o assim. Esse é um trabalho fixo, é um pedido de trabalho para viver. A senhora acha que, se é uma ação que um prefeito faça, para falar a coisa certa, para ele falar a coisa certa? Porque eles acham que estão fazendo o que é melhor, para melhor, o que não está jogando, ajudar a um, e com um pedido de trabalho. Certo, Nessa. Para finalizar, Nessa, para finalizar, para finalizar, Se eu fosse falar, o prefeito só vai mandar para você, vai falar uma mensagem. Eu posso melhorar a situação do povo, de muito 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 povo. Porque o povo quer trabalhar, mas não quer deixar, mas não estão ajudando. Obrigado, Deus abençoe, viu, Bicélia.